Vamos abaixar isso, moleque, ele gosta de uma baiana, viu? Isso aí, deixa ele entrar fácil não Isso, moleque, se mexe que ele é passador, Fernando Faz a pegada, Fernando, na outra perna, Fernando Ele é passador, isso, moleque, boa, moleque Respira, moleque Vamos, Fernando Passa agora, Rafa, passa agora, Rafa Não, Fernando, não deixa ele trabalhar não, moleque, se mexe Mata essa perna dele, Rafa Aí, Fernando, se mexe, Fernando, põe pressão nele, Fernando Entra o joelhinho pra dentro Entra o joelhinho, entra o joelhinho, Rafa Seu joelho de esquerdo entra pra dentro Não deixa entrar não, Fernando Entra seu joelho esquerdo pra dentro dele Vamos trabalhar, Fernando Solta essa lapela, saca o... Pô, quebra o quadril aí que você passou já, filho Aí, moleque, não passa não, filho Olha lá, olha o joelho Isso, vai pra atrair esse moleque De novo, Rafa, na mesa, na mesa Não solta não, Rafa Deixa não, Fernando, vai pular Ele é pulador Vai querer pular Deixa pular, tenta pegar no embalo e leva Mantenha a calma aí Traz, vem de frente, Rafa Deixa ele, Fernando Abaixa, Fernando Ele gosta de derrubar Só empurrar ele, Rafa Rafa, empurra ele Tem que cair sentado é ponto Vai agora, Rafa, sua Dois pontos Dois pontos Vai passar isso, moleque Rafael Quem ficar de joelho de novo, você empurra ele, Rafa Aê, Fernando, mantenha a calma com esse cara aí Ele não é tudo isso aí também, não Vamos lá Vamos lá, Rafa Vamos lá, moleque Deixa ele aí, Rafa Deixa ele aí Deixa ele aí Empurra ele pra ir sentar, Rafa Vai agora, sua, dois, Rafa, boa Doisinho, hein Doisinho, hein Ô, juiz, é dois pontos, hein Foda, Fernandino, vira, Fernandino Boa, 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 boa Passou, 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 passou Cadê os dois pontos, juiz? Se mexe, Fernando Isso, meu mulher O que é isso? Fernando, respira, Fernando Sai pra Baiana, Fernando Pega no pé de rumo Ô, juiz, cadê os dois pontos, rapaz Não tem ponto aí, não, juizão Não tem ponto aí, não, mano Foi sentado de novo, já Só empurrar a cabeça dele Foi sentado Aê, Rafa Seja aí Seja aí, Rafa Aê, porra É isso aí, meu irmão Beleza Cadê eu tô roubando, hein Cadê eu tô roubando, hein Valeu, Fernando Foi muito bom Tá bom, filho Olha pra carra Aê Valeu